Os molequinhos se acham os bravos, um 5-7 nervoso, na covardia pra cima do trabalhador e ainda fazem questão de registrar. Gíria de facção e tudo mais. Mas rodaram rapidinho também. Noite de domingo. O trabalhador de 28 anos estava ralando, trabalhando como motorista por aplicativo. Estava rodando ali na região noroeste, região ali do Santos Dumont, quando a chamada veio. O aplicativo mostrou lá um pedido de corrida saindo ali daquele shopping que tem na perimetral com o início da GO 070, final da Avenida Anhanguera, e vir pra região do Garavelo. Uma corrida boa, 15, 16 quilômetros de distância. Num domingo à noite, né? Rola ali, tabela cheia. Claro. O trabalhador foi buscar o pessoal. Quando chega lá nesse shopping, três pessoas. Dois rapazes ali, né? Parecendo ser jovens. E uma mulher. Essa mulher, inclusive, barriguinha ali, parecendo que estava grávida. E depois foi confirmado. Realmente ela estava grávida. Grávida e bandida. A corrida seguiu sem nenhuma intercorrência. Quando ali, mais ou menos, sete e meia, oito horas, aqui no Garavelo B. O destino final era no Garavelo e a Aparecida de Goiânia. Garavelo B é aqui, Goiânia. Do lado de cá. Do lado de lá já está o Itaipu. Essa região aqui. O pessoal resolveu agir. O motorista não esperava que aquilo fosse acontecer. No meio da corrida, três indivíduos. Um me ameaçou com a faca e o outro meceu o assalto. Um puxou o pé de mão no carro. Já pediu para ele me descer. Falou, perdeu, perdeu. E levaram o meu carro. Então, todos os meus pertencem. Bem aqui nesse ponto, eles abandonaram o motorista. O motorista ficou aqui sem saber o que fazer. E os molequinhos, ó, vazaram na braqueada. O motorista, ainda ali transtornado, sem saber o que fazer, conseguiu ir até uma distribuidora de bebidas. Tinha um pessoal ali, fim de domingo, tomando uma. Ele conseguiu pegar o telefone. Pegou o telefone e acionou o 190 Copom. Polícia Militar já espalhou a notícia. Um Onix roubado, motorista de aplicativo. Espalharam a notícia. E aí, a 20 quilômetros de distância daqui, lá na região noroeste, no setor fim social, a Rotam conseguiu achar os molequinhos. Uma resposta rápida que mostra a eficácia da Polícia Militar, em especial do batalhão de Rotam, que através dessa dinâmica de distribuir as equipes, mostrou essa eficiência, em poucos instantes, posteriormente a esse fato, fazer a detenção desses criminosos. Estavam tirando onda, curtindo com a cara do trabalhador, como mostram essas imagens. Ih! Ha, 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 molequinha, torou, foi um carro. E mais essa aqui também, olha só ele tirando onda, inclusive com o dinheiro que o trabalhador carregava ali pra troco. Olha lá, como é que veio, ainda veio premiado ainda. Só que essa onda toda acabou com os dois menores apreendidos e a mulher, criminosa, bandida, maior de idade e grávida, inclusive, presa. Quando a Rotam chegou, ó, pianinha, acabou a gracinha e eles foram pra grade, pra cela. Dois deles são menores de idade, né, e a própria legislação nos impede de dizer o nome deles, de divulgar imagens ou qualquer coisa que possa identificá-los. E a terceira figura é uma mulher. Ela já tem passagem por tráfico de drogas. É uma criminosa que, mesmo estando grávida, não abriu mão de estar cometendo crimes.